Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. De acordo com o site, Elige está deixando até um liquide DRAFT 5. Notícias e coberturas CS de acordo com DUST 2 US, até um liquide pretende vender o jogador Jonathan Elige Jablonski após um compromisso de 7 anos. A informação vem de um relatório do jornalista russo Alexei, Overdrive Biryukov em uma publicação no Twitter. Siga DRAFT 5 no Twitter e fique por dentro de tudo que está acontecendo no mundo do Counter Strike Patissícia 9, como o quinto jogador da Cavalaria, agora DUST 2 US também soube que a equipe pretende vender o atleta americano Elige para fazer sua transição para habilitar o continente europeu. Ao lado dele, o jogador Alex Reinhocker Petrov, de 22 anos, também está na mira da organização. As equipes europeias podem ser suspensas. Todas essas mudanças definirão como será o elenco do Teon Liquide após o exemplo capitão da equipe Nichola Smith e Zero Canella, deixou a organização logo após a conclusão do IEM Dallas 2023.